Madruga dos Serranos E essa é mais uma do disco novo dos Serranos Vaneira vem a baguala Vaneira vem a baguala De campo e de corredor Vaneira que vem pra sala De chapéu e tirador Cheirando a mata e mangueira E a pico-mã de galpão Traz a querenciada A alma e o rio grande no coração Vaneira temperadita Com o suor da peonada Tem clarão da estrela e lua Cortina de solejada Carrega bufões de potros É o merro da boiada Poeira, roi do tropeiro Eu acudo a cuscada Timbrema cano de guapo A minha gente lá de fora Tem a chugreda dos ventos Tirrindiana ganha espara Estamparro de matreira Retomada sem consteio Que não aceita buçar Separa inquieta de arreio Vaneira meio grongueira Que leva o sul na presilha Vesca cheiro de fumaça Com o odor de figueirinha Vaneira vem a camperar Graxo da venta rasgada Que é segredo Um das castanças no baile De colatada Vaneira temperadita Com o suor da peonada Tem clarão da estrela e lua Cortina de solenejada Carrega bufos de potros É o merro da boiada Poeira, roi do tropeiro Eu acudo a cuscada Timbrema cano de guapo A minha gente lá de fora Tem a chugreda dos ventos Tirrindiana ganha espara Estamparro de matreira Retomada sem consteio Que não aceita buçar Separem que é Sabe a rei Eee Vai dar um abraço